Sabe o que eu estava pensando outro dia? O que? Advogar. Quando você for advogar para um deficiente visual, certo? Todos nós sabemos que o olho do deficiente visual são os dedos, onde ele lê com braile, certo? Continuando. Hoje, as instituições financeiras, elas são obrigadas a fornecer a cota do contrato em braile para o deficiente visual. Vamos supor... Só para acrescentar, toda instituição financeira deve ter um código de defesa do consumidor em braile disponível para o consumidor. Positivo. Positivo. Vamos lá. No caso do Galdino, caiu de graça na cota. Nesse caso do deficiente visual, realmente ele foi no banco e solicitou um empréstimo, certo? Aí falaram para ele que a taxa de juros ia ser 1,99%, mas não deram para ele o contrato em braile. A pergunta é a seguinte, eu vou fazer uma analogia ao contrato de empréstimo. Quando não vem estipulada a taxa de juros, a taxa tem que ser de 1%, correto? Nesse caso, caberia eu entrar com uma ação, alegar que a instituição financeira tem lei para entregar para o deficiente visual um contrato em braile que não foi feito, certo? Primeira lei aí que foi violada. E a segunda e mais importante, o código de defesa do consumidor. Eu partindo do princípio que os olhos do deficiente visual são as mãos, os dedos. Porque ele pode estar com alguém e se alguém falar que está em 1,99%, a taxa de juros, e, na realidade, ela ser uma taxa maior. Podem estar enganando ele. O que o senhor acha disso, mestre? Olha, vou te dizer o seguinte, vocês estão entendendo o que é acessar a inteligência coletiva? Está vendo? Olha, gente, é o primeiro dia, hein? É o primeiro dia de bate-papo. Vocês vão ver onde é que nós vamos chegar. Luizão, meu parceiro, é o seguinte, quando a gente fala da proteção contratual do consumidor, o tratamento jurídico começa lá no artigo 46 do CDC. E eu vou dividir esse artigo 46 contigo e você vai entender mais do que nunca essa história. Olha o artigo 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores ser, ou seja, vai ter obrigação nenhuma, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio do seu conteúdo. Ou, ainda vai piorar, se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. esse caso que você trouxe, esse artigo cai feito uma luva. Então, olha aqui, os contratos não obrigarão os consumidores. Então, qualquer teoria que você criar a partir daí, no meu modo de ver, vai que é tua, Tafarel. O direito é muito bom. Mas posso só fazer um parênteses, professor? Pode. Gostei da excelência. Eu gostei. É que você está fazendo a apresentação oral online e tal. Você está deferido. Vou caçar a palavra de vossa excelência. Eu só não posso fazer igual aquele louco daquele advogado que perdeu a linha, né? Mas tudo bem. Mas, professor, vamos lá. Levando o princípio da boa-fé, o cara pegou o empréstimo, ele quer pagar ao banco. É por isso que aí eu, entendeu? Eu aplicaria, eu pediria que fosse aplicado, mesmo o 46, não me obrigando, pelo princípio da boa-fé, até que realmente eu fui lá e quis pegar o empréstimo, eu pediria aplicação de 1%. O que acontece? O que você vai alegar, Luizão, é que a cláusula contratual de reajuste, essa cláusula é que você quer um afastamento. Porque o contrato, olha só, deixa eu pegar lá a lei, o contrato que regula as relações com as pessoas não obrigarão os consumidores. Qual é a obrigação que ele tem? Não é daquele percentual maior? O que você vai dizer? Em função da boa-fé objetiva, eu não quero deixar de pagar, mas eu quero pagar menos. Perfeito. Eu achei extremamente razoável. Se a gente vai ter procedência ou não, Luiz, por exemplo, esse é um caminho e eu acho extremamente razoável, sim, que é o pensamento, irmão. Porque você já mostra para o juiz a boa-fé. Você não quer deixar de pagar, você quer pagar, mas uma taxa menor. Você quer construir algo melhor até? Você vai dizer que o deficiente visual, ele não é só... Por que você está querendo isso? Não é que eu inventei isso para ganhar um dinheiro. Não é isso. Por que você está querendo isso? Porque todos nós somos vulneráveis no mercado de consumo. O deficiente visual inaugura uma outra modalidade de vulnerabilidade, que é a hiper-vulnerabilidade do consumidor. Existem consumidores que são mais frágeis e justamente por eles serem mais frágeis, eles necessitam de um tratamento diferente. Positivo. Então, você fundamente tudo pela hiper-vulnerabilidade do consumidor deficiente visual nesse tipo de relação. Entendi. A gente não está falando de falta... Na verdade, Luiz, a gente não está falando de falta de discernimento. A gente está falando de falta de informação. Isso aí. Uma falta de informação produzida pela hiper-vulnerabilidade que existe cláusula contratual de um reajuste que esse reajuste ou que essa correção desse contrato não deve ser considerada tendo em vista que esse consumidor mais frágil não teve o acesso pleno à estrutura contratual. Eu vou deixar essa live, Luiz, inclusive, vou deixar ela disponível para o resto da vida lá no YouTube para quando você for construir a sua peça, dê uma olhadinha nessa estrutura que eu criei aqui para você ir colocando e ficando melhor. Beleza? Obrigado, Mestre. Valeu. Obrigado sempre a você, meu irmão. Boa noite.